As notícias da noite, da madrugada e as primeiras informações da manhã. Nossa equipe acorda cedo pra deixar você bem informado. Os fatos relevantes pra você começar bem o seu dia estão aqui. RN Noir, de segunda a sexta, 7h45 da manhã, aqui na TV Tropical. Do jeito que você gosta. Tchau.